Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa sandalinha. Gente, olha que gracinha que ficou. Eu fiz ela no tamanho de 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Ainda não fiz ela maior nem menor, essa daqui foi a primeira que eu fiz. Então, vamos lá para os materiais. Eu vou estar usando linhas de texe 100% algodão, ou perdão, linhas 100% algodão de texe de 295. Se você tiver alguma de 300, dá pra fazer também. Usar dois fios se você estiver em linha de 145 ou 151. Aí você usa dois fios que vai dar o mesmo tamanho, tá certo meninas? Então, o que eu precisei mais aqui, ó, é, utilizei a misturinha para moldar, vai estar aparecendo aqui em cima. Essa misturinha não coltei o álcool, não precisa estar colocando o álcool, serve para moldar. Usei cola Tec Bond, eu uso sempre a número 3, cola de silicone também, se caso da sua preferência. Agulha 1.75, tá? Tesoura, uma palmilhinha para estar colocando dentro do sapatinho, isso não é obrigatório a pôr, se você quiser, pode ficar à vontade, tá? Dentro da sandalinha. Ocupei velcro, ó meninas, esse aqui é o velcro que eu tenho, né? Aí o que eu fiz? Eu cortei ele assim no meio, e aí eu cortei ele num tamanho assim, ó, ele ficou de largura. Vou medir aqui pra vocês, ó, ele ficou aproximadamente um centímetro de comprimento, aproximadamente uns 3,5, tá? Essa parte aqui, fofinha. Essa outra aqui, crespa, é, quando eu for estar colocando aqui, eu vou cortar ela um pedacinho, ó, pra você ver como que ela ficou bem menor, ó. Tá vendo? Depois, quando eu colar, é, eu vou medir aqui e depois vou cortar. E aí, fiz esse arredondadozinho aqui pra não ficar essas pontinhas, né, e não correr o risco de machucar o pezinho do bebê, certo? Velcro, que mais? Esse enfeitinho dela aqui, meninas, ó, foi do recebido do Emílio, ó, essas florzinhas. Creio eu que isso aqui é o código lá pra vendas. Aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos das minhas parcerias. Você pode estar colocando um enfeite aqui, o que você quiser. Se você quiser pôr strass, coloca, se quiser colocar pérola, coloca. Se quiser colocar um laço, coloca. Eu, como vocês sabem, eu prefiro os sapatinhos, quanto mais crochê ele tiver e menos acessórios, eu gosto. Bom, eu particularmente, mas cada um tem o seu gosto, assim como as clientes também tem o seu gosto. As etiquetinhas que eu estou usando aqui dentro da Clix Etiquetas, tem aqui na descrição também do vídeo o contato da Clix Etiquetas pra tá comprando as etiquetas. Tem cupom de desconto, viu, meninas? Leia aqui na descrição dos vídeos todas as minhas parcerias. O que mais que podemos estar falando aqui? Ah, não sei se eu já falei, agulha de tapeçaria. A minha eu acabei perdendo, então, tô utilizando essa daqui, que passa a linha aqui dentro. E aí, eu acabo costurando, assim, com a parte da bundinha da agulha, porque aqui fura e pode acabar passando na linha e desfiando as linhas, essas coisas, né? E é isso. Então, vamos lá trabalhar agora essa sandalinha, coisa mais lindinha, ó, de dedinho, tá, meninas? Eu gosto de sandalinha de dedinho, porque a hora que o bebê encolhe o pezinho, isso aqui, ele não levanta, né? Fica com mais segurança, eu fiz aqui uma dica que eu vou deixar também depois no vídeo, quando for ensinando. Então, vamos lá trabalhar. Eu já estou aqui com as solinhas prontas, solinha de nove centímetros, tá, meninas? Pra sandalinha, você tem que fazer quatro solinhas dessa, porque vai duas para cada. Duas já estão aqui no modelinho pronto e duas estão aqui pra fazer o outro pezinho, tá certo? Nove centímetros serve aproximadamente de zero a três meses, vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que você vai direto pro vídeo. Se você já sabe, belezinha, né? Então, vamos pegar uma solinha. Primeiro que nós vamos marcar, vai ser aonde iremos costurar as tirinhas, tá? Eu vou pegar uns pedacinhos de fio aqui, você pode pegar um marcador se você tiver. Então, aí você corta quatro pedacinhos, tá? Isso aqui já vamos deixar marcado, que é assim que a gente fizer e já vai costurando, pra não ficar toda perdida. Então, eu peguei aqui quatro pedacinhos. Você vai localizar aqui a parte do calcanhar, aqui a frente do sapatinho. Então, aqui nessa parte da frente, você vai encontrar aqui o primeiro aumento. Aqui é os cinco, aqui é o primeiro aumento, e aqui está o outro aumento dessa carreira aqui. Então, você vai ver assim, ó, vou puxar assim pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Os cinco, o primeiro aumento e o primeiro aumento desse. Então, eu vou contar assim, ó, aqui, ó, ó, aqui é o Vzinho, vou marcar aqui. Vou colocar a linha aqui, ó. E daqui eu vou contar quatro. Depois, pra cá, ó, um, dois, três, quatro. Vou introduzir a agulha e vou passar, tá? Opa, a linha desfiou. Um, dois, três, quatro. Vou passar. Tá? Aqui vai ser onde vamos costurar uma tirinha. Depois, aqui, da onde eu marquei, eu vou contar um, dois, que vai pular duas casinhas pra marcar pra outra tirinha. Então, aqui, ó, um, dois. Na terceira, você introduz a agulha, pega o pedacinho de linha pra marcar, né? Depois que você colocou aqui, você vai contar um, dois, três, quatro, e vai marcar. Vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Eu tô puxando a linha aqui, tá desfiando. Você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, já marquei. Porque aqui, vamos costurar uma aqui, a outra aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui está o aumento, né? E aqui está o outro aumento. Então, o Vzinho aqui, eu vou vir aqui nesse primeiro. Vou introduzir a agulha. Vou puxar o fio. Aí, vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, vou pular aqui, ó. Um, dois. Do terceiro, vou introduzir a agulha. Vou marcar. Ó. Um, dois, três, quatro. Marca aqui também. Então, já estamos aqui com essa parte da frente marcadinha, né? Você vai olhar assim de início, meninas. Aí, fala assim, ah, mas não tá alinhado aqui essa frente. Ó, depois que você termina, que é que você vai ver se tá alinhado ou não, né? Vou até pegar com a régua aqui pra vocês verem, ó. Depois que você termina, ó. O sapatinho fica alinhado. Então, de início vai ficar tortinho. Você vai se questionar. Mas termina primeiro pra depois você falar se tá torto ou não. Então, aqui eu já fiz as minhas marcações. Depois que você fez a marcação, pode deixar ela reservada lá pro cantinho. Então, meninas, aqui... Então, agora aqui, o que que vamos fazer? Essas tirinhas aqui primeiro, tá? Você pode tá fazendo ela de qualquer cor. Até coloridinha, se você quiser. Vai ficar ao seu critério. Você pode fazer uma de cada cor. Ou aqui uma cor, aqui outra. Aqui uma cor, aqui outra. É só você pegar e trocar as linhas. Eu vou ensinar numa cor só. E depois, na hora que você quiser fazer na troca, você vai fazendo os testes. Pra tá trocando as cores, né? Creio eu que deve ficar a coisa mais linda, ela toda colorida. Então, vamos pegar aqui a linha, né? Eu vou dar aqui a minha laçadinha. Eu vou iniciar com quatro correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais uma. Então, ficaram cinco. Vou vir aqui na terceira, ó. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Dois. Três. Então, aqui eu fiz três pontos baixos. E aquelas duas correntinhas que ficou aqui na lateral, vai significar um ponto baixo. Então, ficaram quatro. Por isso que a gente deixou quatro casinhas pra tá costurando. Então, eu vou virar aqui o trabalho com a linha para o lado de fora, né? E vou voltar aqui fazendo os pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. E vou entrar dentro daquelas duas correntinhas. E vou fazer o quarto ponto baixo. Ó. Quatro pontos baixos. Então, eu vou repetir isso aqui uma sequência de oito vezes. Oito carreiras, tá? Ó. Já tô aqui na terceira. Eu vou fazer aqui minhas oitos e volto. Prontinho, meninas. Estou aqui com as oito carreirinhas, tá? Feitas as oito carreirinhas, vira aqui com a linha para o lado de fora. Nós vamos trabalhar as duas carreiras com diminuição. Então, essa tirinha vai ficar com dez. Já tenho oito. Eu vou fazer mais duas trabalhando em diminuição. Vou mostrar pra vocês agora. Então, a primeira aqui. Um ponto baixo. Na segunda. Outro ponto baixo. E aqui nessas duas, vamos estar fazendo a diminuição. Introduz a agulha. Vem aqui no próximo também. Introduz a agulha. E vai ficar três perninhas, uma diminuição. Esse aqui é a diminuição de ponto baixo. É assim que eu faço. Viro a linha para fora. Vou fazer aqui um ponto baixo. Né? E aqui em cima desses dois, vou fazer a diminuição. Então, se você prestar atenção, vai ficar com duas casinhas aqui. Nessa última carreira. Tá? Então, aqui ó. Fiz a diminuição. Vai ficar duas casinhas. A primeira e aqui a da diminuição. Depois que você fez essa tirinha, você já pode fazer o que? Você vai arrematar. Tá? Vai arrematar. Isso aqui. Então, você vai arrematar ela. E vai deixar ela aqui perto de você, por aqui. Vou deixar a minha aqui no cantinho. Mas, vou tirar pra lá pra não tirar o foco. E nós vamos começar de novo a próxima tirinha. Próxima tirinha vai ser o mesmo processo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Mais uma. Vou vir aqui na terceira. Vou fazer o ponto baixo. Também vai ser com quatro. Ó. Então, aqui ó. Seria a hora se você fosse trocar a cor. Vamos supor, né? Aí, vou voltar aqui, né? Tá vendo que eu tô voltando. E vou fazer aqui as oito. Oito carreiras de quatro pontos baixos, tá? Vou fazer o meu e volto. Prontinho, meninas. Estou aqui com as oito carreiras, tá? Agora, eu vou fazer também aquele processo de diminuição, tá? Viro aqui e faço aqui um ponto baixo. Outro ponto baixo. E uma diminuição, né? Então, já ficaram aqui, ó, uma diminuição. Viro o trabalho, um ponto baixo. E aqui, a outra diminuição. Também ficou com duas casinhas, né? Aí, agora aqui, vamos fazer o quê? Você já vai pegar aqui a... Vamos falar? O seu... A sua outra tirinha, certo? E vamos deixar ela aqui. Porque nós vamos unir aqui já, né? Nela, nessa outra tirinha. Como, Yara? Já vou mostrar pra vocês. Vira o trabalho com a linha para fora. Vai fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Na próxima aqui, outro ponto baixo. Então, ficaram dois. Porque era dois mesmo, né? Então, ficou dois pontos baixos. Agora, você vai pegar esse outro aqui. E vai introduzir a agulha aqui. Na próxima casinha aqui, ó. Do ponto baixo, ó. Introduzir aqui, tá vendo? E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Assim mesmo. Vem aqui no próximo, outro ponto baixo. Esse fiozinho, depois a gente esconde ele aqui pra dentro, tá certo? Então, agora aqui, eu viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo o quê? Ponto baixo. Que vai totalizar quatro, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Né? Porque era dois dessa ponta e dois dessa ponta. Totalizaram quatro. Então, aqui eu já fiz uma carreira, duas carreiras com quatro pontos baixos de novamente. Então, eu vou repetir mais uma vez. Ó. Um. Dois. Três. E quatro. Então, ficaram três carreiras. Aqui, juntou uma, duas, três. E agora, eu vou fazer mais uma, quatro. A quarta carreira, né? Feita aqui a quarta carreira. Que eu já uni. E esse aqui é o espaço da onde vai colocar aquela tirinha rosa. Né? O espaço. Vou virar o trabalho. E vou fazer só dois pontos baixos, ó. Um. Dois. Por quê? Porque nós vamos fazer a próxima tirinha. A tirinha pro lado de lá. Certo? Depois que eu fiz isso, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou fazer dois pontos baixos dentro de cada um, ó. Um. Já fiz dois. No próximo aqui, ó. Um. Dois. Entendeu? Então, aqui, ó. Um. Dois. Já tenho duas carreiras. Então, agora, eu vou fazer mais oito. Pra totalizar dez. Porque se você contar aqui. Quando a gente começou, a gente fez oito. Depois, duas com duas diminuições. Né? E aí, totalizaram dez. Então, aqui, já fiz uma. Duas. Três. Ó. Já vai ficar com quatro pontos baixos aqui. Tá vendo? Então, aqui, já fiz três carreiras. Quatro. E aí, eu vou fazer aqui. Quando eu tiver com as dez carreiras prontas, eu volto. Fiz aqui, né? As dez carreiras. Agora, eu vou cortar também aqui, né? Pra arrematar esse aqui. E vou fazer a outra tirinha. Bom, meninas. Vai ficando esses fios arados aqui. Mas, depois, a gente vai esconder eles tudinho. E não vai ficar aparecendo na dica de nada. Desse fio zarado. Então, agora, nós vamos fazer aqui o outro. A outra perninha. Tá ficando igual um X, né? Assim, tá igual um Y. E nós vamos fazer pra ficar igual um X. Então, eu vou pegar aqui a linha. Né? Vou dar aqui, ó. A laçadinha. E vou vir aqui, ó. Vou localizar aqui as outras duas casinhas, ó. Aqui e aqui. Então, eu vou introduzir a agulha aqui nessa primeira. Casinha. Vou fazer a outra tirinha. Então, eu vou começar com duas correntinhas. Porque, pra mim, tem trabalho que eu começo com duas correntinhas. E tem trabalho que eu começo com uma. Esse eu vou começar com duas. E vou vir aqui no próximo. E vou fazer um ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Né? Esse fiozinho aqui eu já até escondi. Vou cortar ele aqui pra não ficar aparecendo. E agora aqui eu vou fazer os aumentos, né? Igual eu fiz aqui nessa daqui. Então, eu vou fazer aqui. Um ponto baixo dentro da mesma casinha. Outro ponto baixo. Entro dentro daquelas duas correntinhas. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Né? Viro o trabalho. E volto fazendo aqui. Pra dar os quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E aqui. Entro aqui. Meu ponto é assim mesmo. É bem apertado. Entro aqui. E aí, eu vou seguir fazendo aqui as dez carreiras. Assim que eu tiver com elas prontas, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas. Ó, já fiz aqui as dez carreiras. Aqui, qual foi o total que ficou de carreiras? Eu fiz dez, depois mais quatro e mais dez. Né? Então, dez, dez, vinte com mais quatro, vinte e quatro. Ficou vinte e quatro carreiras aqui no total. Agora, aqui, meninas, vocês já podem fazer o seguinte. Vocês podem deixar aqui, ó, nessa última carreira, a linha pra poder costurar. Se vocês fizerem certinho o segmento que eu fiz no vídeo, vai ficar na direção certinho pra começar a costurar. Ó. Então, eu vou deixar aqui a linha pra costurar. Vou cortar aqui, né? Vou arrematar esse aqui. Pera aí. As fiozaradas acabam te embananando mesmo. Mas é assim mesmo, né, meninas? No final, tudo fica lindo. Pronto, arrematei aqui. Agora, eu vou esconder essa linha aqui pra dentro, ó. Aqui dentro, no meio. E volto pra gente tá costurando. Eu já peguei aqui a solinha, né? Eu vou começar a costurar assim, ó. Já que essa ponta tá pra cá. Ou você pode começar a costurar assim, por aqui. Ou daqui pra lá. Tanto faz. Vai ficar do critério de vocês, tá? Eu vou começar... Ah, cadê? Aqui, ó. Vou começar por aqui mesmo, ó. Por aqui. Então, eu vou fazer o que aqui? Esse aqui, vou separar aqui, ó. Já vou introduzir aqui, ó, agulha. Gente, ó, aqui a ideia, ó. Se você não tem agulha de tapeçaria, mas tem uma grande, ao invés de você introduzir ela assim, ó. Que ela pode tá entrar desfiando assim a linha, né? Você passa com a bundinha dela, ó. Vou introduzir aqui, tá? E já vou tirar, porque eu sei que é quatro, né? Então, eu vou tirar aqui já essa marcação. Vou ajeitar aqui, ó. Assim. Ó. Bom, essa primeira já vai ficar desse jeito aqui, tá? A primeira eu passo, introduzo e fica assim. Aí, eu venho na segunda, passo dentro das duas laçadinhas, passo dentro das duas laçadinhas aqui da outra, do outro ponto baixo, tá vendo? E vou puxar. E vou descer aqui, ó. No mesmo lugar onde eu subi. Assim. É assim que eu costuro as tirinhas das minhas sandalinhas. Não teve problema até hoje. Então, aí, eu venho aqui no próximo, na terceira, ó. Introduzo aqui também junto do ponto baixo. Volto no mesmo lugar. Tá vendo? Vem aqui no próximo, no quarto, né? Passo aqui, opa. Aqui. E volto aqui no mesmo lugar. Ó. Já costurei essa primeira aqui. Aí, eu sempre faço assim, ó. Venho aqui atrás. E faço isso aqui, ó. Só pra garantia de não frouxar essa costura. Faço só isso assim, ó. Um costurado simples, né? Só faço isso aqui, ó. Cadê? Faz assim. E passo aqui. E aperto. Ó. Só isso. Aí, eu vou vir aqui. Ó. Vou entrar no próximo aqui, né? Onde eu marquei. Cadê a próxima tirinha? Vou entrar no próximo aqui. E já pode... Opa. Já pode tirar a marcação. Aí, eu vou entrar aqui na primeira laçadinha. E vou descer também, ó. Desço também. E vai ser assim que vou costurar. Eu vou costurar esse lado e vou mostrar o que que eu fiz com esse fiozinho aqui. É a mesma coisa das outras sandálias quando eu tô costurando. Venho no próximo, pego aqui as duas laçadas. Ó. Assim. Próximo, as duas laçadas. Venho aqui. Opa. Assim. Próximo. As duas laçadas. E aqui. Aí, quando chega aqui, eu vou pegar... Pega uma agulha 1.25. E você vai puxar nesse mesmo lugar aqui, dessa última casinha. Você vai puxar ele aqui pra trás. Tá? Aqui pra dentro. Aí, aqui, eu faço assim. Geralmente, ó. Faço isso aqui. Assim. Igual eu fiz aquela hora. Faço assim. Aí, corta um pouquinho pra não ficar tão comprido e atrapalhando. E pronto. E esse aqui, vou fazer o mesmo processo. Aqui, ó. Né? Vem aqui. Uma laçadinha qualquer. Faço isso aqui. Ó. E aí, meninas? Pra costurar o outro lado, eu vou ter que cortar a outra linha? Não. Com essa mesma linha, você vai até lá do outro lado. Eu venho passando assim, ó. Ó, até lá perto da marcação. Mais ou menos assim, ó. Venho dando um espaço. Não puxo, tá? Deixo um pouquinho folgado. Aí, quando eu chego aqui perto da marcação, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Só pra mim, na hora que eu estiver costurando, e não repuxar e encolher a só linha. Então, eu deixo com folga, pra na hora de tá moldando, não atrapalhar, ó. Tá vendo? As linhas tá com folga. E aqui, eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei desse lado. Vou costurar a minha e volto pra gente continuar. E aí, meninas? Já costurei. Ó, ficou desse jeitinho aqui. Ó, embaixo. As fios aradas, tudo escondidinho. E agora, vamos fazer a parte do dedinho. Essa parte do dedinho, eu já fiz o pé aqui. Vamos virar assim pra mim, né? É o meu pé esquerdo. O meu pé, não. O sapatinho do pé esquerdo. E vamos fazer agora o do direito. E, Ara, mas e aí? Você vai ensinar só um lado? Então, o que vai mandar aqui, meninas, pra diferença de um pezinho pro outro, da receita pra outra, é só prestar atenção na hora de tá fazendo o fecho e a parte do dedinho. Porque a calcanhar é o mesmo, essa parte da tira vai ser o mesmo, essa parte de confecção mesmo. Só vai ter que prestar atenção na hora de tá fazendo as contagens das tirinhas. Então, aqui, se você fosse fazer o pé esquerdo, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Eu vou virar ele assim, de frente, pra mim, que vai ficar melhor pra tá ensinando. Então, se eu fosse fazer o pé esquerdo, a tirinha tinha que ser pulada de cá, certo? Então, eu iria introduzir a agulha assim, ó. É, já ensinei, todas as sandalinhas de dedinho é a mesma coisa. Então, aqui está os cinco pontos altos, tudo junto. Então, eu vou localizar daqui pra cá, ó, daqui pra cá, o primeiro ponto alto dos cinco. Então, ele tá aqui. Então, eu vou entre o primeiro e o segundo, vou introduzir a agulha. E eu vou vir aqui naquela primeira, no primeiro aumento aqui, ó, e vou passar no meio. Vai ser isso aqui que vamos tá fazendo, pra tá fazendo o dedinho, se fosse no pezinho esquerdo. Como se vamos tá fazendo o pezinho direito, vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos marcar aqui do pezinho direito. Você vai pegar aqui, vai ser o contrário. Então, nós vamos localizar aqui, ó, os cinco, entre o primeiro daqui pra cá, ó, os cinco. Entre o primeiro daqui pra cá, ó, um, dois, né, vai ser por aqui que vamos tá passando. Mas vai enfiar assim pra cá? Não, vamos vir aqui no primeiro aumento, que é de cima do primeiro dos cinco pontos altos. Vou introduzir no meio do primeiro aumento, né, e vou vir aqui entre o primeiro e o segundo dos cinco. Então, vai ser isso aqui, ó. Só mudou a posição, né? Então, ó, vai fazer isso aqui. Agora, eu vou pegar a linha, eu vou estar fazendo com linha rosa, você pode fazer de qualquer cor aí, eu quero ver elas coloridas. Vou deixar um pedaço, mais ou menos aí, de uns, ó, vou até medir aqui pra vocês. De uns trinta centímetros, tá? De linha sobrando, antes de tá fazendo aquela laçadinha. Então, ó, eu vou pegar aqui, aqui, vou retirar a agulha, vou deixar aqui e vou dar uma laçadinha aqui, ó. Dei aqui a laçadinha. Eu não tô conseguindo. A laçadinha, certo? E eu vou estar trabalhando com essas duas linhas. Vou passar aqui a laçadinha aqui, nesse meio, ó. Da onde eu introduzi a agulha. Ó, aqui, tá vendo? Vou dar a primeira laçada. Essa primeira laçada, eu não conto ela, é só pra tá dando a primeira. Então, agora eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, tá vendo? Eu fiz com os dois fios. Aquele pedacinho que eu deixei e o fio que tá vindo do novelo. Então, agora eu vou tirar essa linha aqui, vou deixar ela reservada assim. E vou continuar fazendo aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui dentro da terceira e vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Fiz um ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou entrar dentro daquelas duas correntinhas aqui, tá vendo? Dentro das duas correntinhas. E vou fazer outro ponto baixo. Então, vai ficar assim. Ficou duas correntinhas e um ponto baixo. Virei o trabalho, ficou um ponto baixo. E mais outro ponto baixo, certo? Agora, aqui eu vou fazer o quê? É, aumentos pra tá enlarguecendo. Então, eu viro aqui o trabalho, venho aqui nessa mesma casinha. Eu vou fazer dois pontos baixos juntos. Um, dois. No próximo, aqui, um e dois. Então, meninas, aqui se você contar, já fizemos três carreiras, certo? Três carreiras. Aqui, um, dois, três. Viro aqui o trabalho. Quatro carreiras, né? Agora, já ficou aqui, ó. Quatro pontos baixos, tá vendo? Por causa que eu já fiz os aumentos, né? Então, eu já fiz quatro carreiras. Eu vou precisar fazer aqui... Deixa eu só confirmar. Vou precisar fazer aqui vinte e quatro carreiras, tá? Quando eu tiver com as vinte e quatro carreiras, eu volto pra gente fazer esse acabamento. E o acabamento dessa voltinha aqui, ó, onde passa a tirinha, tá ok? Vou fazer as minhas vinte e quatro carreiras. Eu já fiz quatro, agora eu vou fazer mais vinte. Prontinho. Fiz aqui as vinte e quatro carreiras. Agora, eu vou fazer o quê? Vou deixar um pedacinho que é pra costurar, tá? Pra fazer a voltinha do fechinho. Então, eu vou deixar aqui um pedaço. Opa, corta. Minha tesoura já tá ficando cega. Aí, eu vou arrematar. Como você arremata, Yara? Eu faço uma correntinha, puxa. E pronto. É assim que eu faço, tá? Pra finalizar. Então, eu já vou passar aqui na agulha pra gente tá costurando. Pronto. Passei a linha na agulha. Arruma aqui pra não ficar torcido. Vocês têm que ver que essas trancinhas aqui das correntinhas têm que tá assim. E aí, você vai fazer o quê? Você vai contar uma, duas, três, quatro, cinco. E na sexta carreira vai dobrar. Então, ó. Vai ficar... A sexta vai ficar assim, ó. Aqui nessa parte de cima. E uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos tá costurando aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Como que você costura? Eu vim aqui do mesmo jeito, né? Aí, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui essas laçadinhas aqui, ó? Eu vou costurando aqui. Nelas aqui. Quer ver, ó? Costurar e olhar pra câmera, é o ó. Então, aqui, ó. Vem aqui. Na próxima laçadinha aqui. Passa aqui dentro da laçadinha do ponto baixo. Ó. E aí, costurei. E agora, é só arrematar e esconder as linhas. Vou fazer isso meu e volto. Agora aqui. Agora aqui. E agora, o que vamos fazer com esse outro pedaço de linha? Já vou mostrar. Eu utilizo a agulha 1.25. Aí, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou pôr ele assim pra facilitar pra mim. Então, eu vou passar ele assim, ó. Dentro. Ó, ele tá aqui, né? Aí, eu vou vir aqui, ó. Não nessa. Na outra aqui de baixo. E vou puxar ela aqui pra trás, ó. Tá vendo? Ela vai acompanhar as laçadas. Então, ela já saiu aqui atrás dessa. Então, eu venho aqui na de baixo. Bom, gente. Eu faço assim. Se você não quiser fazer assim, não tem problema. Aí, ela saiu aqui. Aí, aqui, ó. Pra ela não ficar... Isso aqui vai... Pra não ficar torcido, né? Isso tudo é detalhes. Eu venho e passo ela aqui pra baixo. Depois, entro aqui nesse lugar aqui. Trago ela aqui pra cima. E vou fazer aquele enroladinho aqui na parte do dedinho. Que é esse acabamento aqui, ó. Que eu gosto de fazer nos meus sapatinhos. Tá? Daí, eu vou enrolar aqui. Ó. Vou enrolando ele aqui. Aqui não tem uma quantidade de volta, não. Eu vou enrolando. Quando eu vejo que tá bom, eu paro. Vou enrolar o meu aqui e volto. Depois que eu enrolei, eu vou puxar a linha aqui para baixo. O pedacinho que sobrou. Porque eu deixo pra tá fazendo o arremate, né? Cadê? Vou puxar ele aqui para baixo. E vou arrematar ele aqui embaixo. Pra não soltar. Aí, como que você arremata? Daquele mesmo jeito. Gente, isso aqui vai de cada um, tá? O acabamento é uma coisa, eu acho que... Pessoal. Porque você vai tá olhando aí bem de pertinho. Pra não ficar aparecendo nada de errado. Você vai fazendo o seu acabamento. Então, aí, eu já faço... Fiz duas nesse aqui. Corto um pedaço de fio pra não ficar atrapalhando. E aqui, essa parte da frente já está pronta. Então, se você fosse fazer... Esse aqui que estamos fazendo é o pé direito. Se você fosse fazer o pé esquerdo, seria pro lado de cá. Certo? Então, agora, vamos fazer aqui a parte do calcanhar. A parte do calcanhar, vocês podem pegar aí dois pedacinhos de fios pra vocês estarem marcando. Pra não estar errando. Então, vou pegar aqui a parte do calcanhar. Ó. Vou me basear por aqui, ó. Esse aqui, daqui pra cá, é o primeiro aumento. Então, eu vou contar depois dele. Uma, duas. E vou marcar aqui. Opa, ó. O aumento. Uma, duas. Venho e marco aqui. Marca. Aqui do outro lado. O aumento. Um, dois. Aqui. Assim. Bom, meninas. Aqui, pra quem ainda não sabe fazer, eu vou estar fazendo em ponto baixo relevo. Ai, Ara. Ponto baixo relevo. Não sei fazer. Tem vídeo aqui no canal. Não sei nem se eu posso estar colocando ainda os cards. Mas, vou estar mostrando aqui. Na hora de editar, eu vou saber. Mas, se não estiver aparecendo aqui, você procura pontos básicos. Aqui no meu canal. O que tem? Tá? Então, eu vou aqui pegar a laçada na minha agulha. E vamos começar pra fazer a parte do calcanhar. Lá. Eu marquei aqui, mas eu vou introduzir a agulha aqui em um antes. E sair aqui. Pra mim, tá fazendo o ponto baixo relevo, ó. Desse jeito aqui. Vou tirar a marcação. Vou pegar aqui a laçadinha, ó. E vou estar passando aqui. E aqui, eu vou começar com duas correntinhas. Certo? Aí, eu vou vir aqui no próximo. Vou introduzir minha agulha assim, ó. De cima para baixo. E passar aqui na outra casinha. E vou fazendo aqui ponto baixo, ó. Aqui, aqui. Esse fiozinho depois vamos esconder. É chatinho de fazer? É chatinho de fazer. Mas... Tem aquela opção que você pode tá pegando só uma laçadinha. No caso, a de cima da solinha, né? Pra tá fazendo. Mas essa eu fiz em ponto baixo relevo. Então, ó. Vou mostrar aqui mais um pouquinho. Só pra vocês verem. E eu vou fazendo isso até lá na minha marcação. Tá ok? Então, eu vou fazer a minha até chegar lá. E volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas, ó. Cheguei até aqui na marcação. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar fazendo aqui ponto baixo, tá? Até lá do outro lado. Ó. Então, vou voltar aqui fazendo o meu. Quando eu chegar lá no final, eu volto. Cheguei aqui no final. Fiz um ponto baixo dentro das duas correntinhas. Que eu fiz pra começar. E agora, eu vou voltar, né? Com a linha para fora. E vou voltar aqui fazendo carreira de ponto baixo. Eu vou tá fazendo... É... Até atingir quatro carreiras. Ponto sobre ponto. Não vou fazer... Não estou fazendo diminuições nos finais aqui das carreiras. Nada. Ponto sobre ponto. Então, eu já fiz uma contando com a de ponto baixo relevo. Duas, três. Eu estou na terceira. Quando eu voltar, já vai ser a quarta. Tá? Então, eu vou... E volto. Aí, eu já vou estar com quatro carreiras. Aí, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó. Já estou com as quatro carreiras, ó. Vou contar aqui com vocês, ó. Uma de ponto baixo relevo. Duas, três, quatro. E agora, nas outras carreiras, nós vamos trabalhar... Tanto a diminuição desse lado, quanto desse outro lado. Certo? Então, eu vou fazendo as diminuições e você vai contando também até atingir, no caso, doze carreiras. Eu já tenho quatro, né? Então, ainda eu vou fazer mais... Quantas? Oito, se eu não me engano. Então, eu vou aqui. Vou pegar aqui onde eu parei, né? Vou fazer uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira e vou fazendo ponto baixo. Até lá no final. Quando tiver faltando duas casinhas no final, eu volto pra mostrar a diminuição. Pronto. Duas casinhas aqui, ó. Ó. Aqui e aqui. Então, eu vou fazer a diminuição. Laçada. Venha na próxima. Outra laçada. Três perninhas. E pronto. Essa é a diminuição que eu faço. Uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a casinha aqui, que era da diminuição, né? Que fez. Pula ela, vem no próximo e volto fazendo ponto baixo. E eu vou fazer isso a repetição. Até quando tiver doze carreiras. Tá certo? Então, não tem mistério nesse aqui. Pra tá fazendo. Vou fazer o meu aqui. Quando eu tiver com as doze, eu volto. Bom, meninas, ó. Já cheguei aqui com as treze carreiras. Ô. Perdão. Doze. Treze. Não sei da onde. Ó. Então, vamos contar aqui, ó. Uma. Dá de ponto baixo. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Então, agora aqui já fiz as doze. Então, eu posso o quê? Arrematar aqui, ó. Vamos arrematar. Cortei. E fiz aqui. Então, já fiz aqui, né? Então, tá assim. Agora aqui, meninas. Eu vou passar uma carreira de ponto baixos. Ai, era uma carreira de ponto baixos. Aqui, meninas, ó, quando eu tiver passando a carreira de ponto baixos, você tem que procurar distribuir a mesma quantidade aqui, de ponto baixo aqui, do outro lado também, tá? A mesma quantidade, principalmente nessas partes aqui das laterais. O meu, eu consegui fazer com nove. Ai, era, mas dá, se é doze carreiras, você fez com nove, fiz com nove. Nove ponto baixos. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, fiz a laçada aqui na minha linha, tá? Então, eu vou introduzir a agulha onde? Bem no meio aqui, ó, daquelas duas correntinhas. Bem no pezinho aqui mesmo do ponto baixíssimo aqui, tá vendo, ó? Ou do ponto baixíssimo, não. Do ponto relevo. Então, eu vou introduzir aqui a agulha. Vou puxar aqui, ó. Tá? Então, eu já puxo aqui a minha laçadinha. E eu já vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, ó. Um, e eu vou fazer nove. Esse aqui, da primeira aqui, dessa carreira, não pode ter ponto baixo. Tem que ser nove aqui assim, ó. E aí, você vai distribuir. Tá vendo aqui essa casinha aqui, ó? Essa casinha aqui, ó, dessa carreira, não é pra contar o nove aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu já fiz aqui uma. Vamos ver se de início eu vou acertar. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Acho que dava mais uma aqui no meio aqui, né? Fiz oito. Vou desmanchar aqui de novo. E vou tentar distribuir de novo. Consegui. Eu tentei três vezes. Agora, eu consegui, ó. Vamos contar, ó. Ó. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E aqui dentro, ó, dessa carreira, vamos fazer dois pontos baixos juntos, ó. Um. Dois. E eu já vou esconder naquela linha aqui, tá? E aqui vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar aqui nessa última casinha aqui. E nessa última casinha também, dessa carreira, vamos estar fazendo dois pontos baixos juntos. Então, aqui é a última casinha, ó. Um. Dois. E agora, vamos descer aqui também, fazendo nove pontos baixos, tá? Então, eu vou aqui contar, ó. Um. Dois. Vamos ver se eu acerto de primeira. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. E nove. Acertei de primeira. Fiz os nove. Aí, eu vou cortar aqui. Vou puxar a linha. Pegar a agulha 1.75. E vou puxar isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Puxar assim. Pode puxar mesmo, ó. E vou... E vou... Rebatar ele aqui embaixo, né? Pra ele não se soltar. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros pontinhos, com as outras pontinhas de linha que ficou lá do outro lado. Vai ficar assim, depois, na hora de moldar, ele dá uma ajeitada, tá bom? Ele vai se arrumar. Então, eu vou esconder esses dois fios aqui, lá pra baixo. Esse aqui, eu já posso cortar e arrematar. Cortar, né? E esses dois aqui, eu vou passar aqui pra baixo, fazendo esse mesmo processo que eu fiz do outro lado. Meninas, arrematei aqui embaixo, ó. Agora, vamos fazer a parte do fecho. Bom, a parte do fecho, pra você não se confundir. É... Eu sempre digo que aonde você vai abotoar, apresilhar... No caso, se você quiser fazer essa sandalinha com fivelinha, pode tá fazendo. Sempre tem que tá fazendo o quê? Porque, cruzando, né? Assim que eu falo, ó. Se o dedinho tá pro lado de cá, da sua linha, o fecho tem que ficar pro lado de cá. Se o dedinho tivesse desse lado aqui, o fecho tinha que tá pro lado de cá. Ó, aqui, ó. Vamos pôr aqui pra vocês verem certinho, ó. Dedinho pro lado de cá, fecho pro lado de cá. Dedinho pro lado de cá, então, o fecho vai pro lado de cá. Aqui seria onde iria fazer a fivelinha ou o botão, né? O meu eu fiz de velcro, mas eu quero ver vocês fazendo aí com fivelinha ou com botão. A parte aqui, se você fosse fazer de botão, é igual as outras sandálias que eu ensino. As que tem fivelinha é igual, é a mesma coisa, tá? Então, assim, eu falo a mesma coisa na parte do acabamento, tá, gente? Então, aqui, vamos começar com a parte pequenininha, que é essa parte aqui, ó, tá? Que é desse lado, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, meninas. Vou localizar aqueles dois aumentos, tá vendo? Tá aqui o aumento de ponto baixo. Esse aqui, no caso, é o primeiro, eu vou contar aqui depois dele, ó. Um, dois, três, quatro. Vou introduzir a agulha. Vai ser aqui que vamos começar. Ele vai parar lá em cima do primeiro, que faz parte do aumento. Então, eu começo com duas correntinhas. Faço aqui um ponto baixo. Um, dois, e três. Ele vai entrar bem aqui, na onde tá o aumento, ó. O aumento tá aqui, e ele entrou no primeiro ponto baixo do aumento. Então, ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro. Vira o trabalho com a linha para fora, e volta fazendo ponto baixo, ó. Um, dois, três. Vou entrar dentro daquelas duas correntinhas, né? E fazer um ponto baixo. Aí, aqui, você já pode cortar a sua linha, porque eu já fui escondendo. E vamos repetir isso aqui por sete vezes. Sete carreiras. Pronto. Fiz aqui as sete carreiras, já cortei, arrematei. E aqui, eu vou esconder esse pedacinho de fio aqui pro lado de dentro mesmo. Porque eu vou tá colando o velcro aqui, e ele não vai ficar aparecendo, né? Esse pedacinho de fio. Então, eu posso tá enfiando aqui assim, ó. Desse jeito aqui. E cortando, porque eu vou tá colando o velcro aqui na parte do acabamento. Agora, vamos fazer a tira maior. A tira maior, né? É aqui. A tira maior, que vai passar pra fechar do outro lado, ele fica do mesmo lado que tá o dedinho. Então, eu vou pegar aqui minha linha. Vou passar aqui, tá vendo? E vou localizar aqui o aumento. Aquele aumento de ponto baixo. Ele tá aqui, ó. Ó, aqui no caso, ó. Vindo daqui pra cá, aqui é o aumento. Esse é o primeiro. Mas eu não vou pegar nesse, eu vou pegar no de baixo. Né? Contando daqui pra cá, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Os dois aumentos. Esse seria o primeiro, e esse aqui o segundo. Então, eu vou pegar aqui, vou introduzir. Vou fazer duas correntinhas. E aqui vale um ponto baixo. Um. Dois. Não, quer dizer, já fiz três, né? E quatro, ó. Viro o trabalho com a linha para fora. Volto fazendo aqui os pontos baixos. E aqui também já posso puxar, cortar, né? E vou repetir essa carreira por trinta e duas vezes. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui as trinta e duas carreiras. Nessa última aqui, ó. Eu faço assim, ó. Eu desmancho aqui o ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Pra ficar com a pontinha arredondada, sabe? Assim, ó. Aqui, porque eu... Quando a gente faz o ponto baixo aqui. Aí, se a gente não puxar ele, ele já fica meio arredondado, né? Então, aí eu puxo aqui, né? Remato. Cadê aqui, ó? Agulha 1.75. Aí, ele fica aqui. Eu vou puxar ele ao contrário aqui pra dentro. Assim, ó. Né? E vou esconder ele aqui. Porque aqui, ó. É o lado de dentro. Aonde eu vou estar colando o velcro. Então, eu vou puxar ele aqui pra dentro. Vou fazer assim só pra ele não se soltar. Puxar mais um. E corto. Que é onde eu vou colar o velcro aqui. Então, aqui, ó. Já tá quase, quase pronto, gente. Toda bagunçadinha. Toda bananadinha. Então, aqui eu já vou passar aqui dentro. Deixar passadinha. E agora, nós vamos estar unindo as solinhas. Né? Vamos unir as solinhas, ó. Já passei aqui. A tirinha aqui dentro. Vamos estar unindo as solinhas. Moldando pra tá fazendo acabamento. Agora, aqui, eu vou unir as solinhas com a mesma cor da solinha. Se você quiser passar outra cor, pode passar. Se quiser passar o rosa, ó. Essa cor creme ou a cor que você estiver fazendo. Pode passar. Não tem problema. Então, ó. O avesso pra dentro e o crochê lá de fora. Então, vamos unir assim. Como que você faz, Yara? Eu venho aqui. Pego a linha. Já dou uma laçada, né? Toda. Dou uma laçada já. Vou pegar a sua linha aqui, ó. Você vê que ele vai fazer assim, né? Vamos unir ela assim. Então, você pode escolher qualquer lugar pra você começar. Eu, pra me identificar melhor, eu começo por aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó. Vou contar aqui, ó. Depois do aumento aqui, tá vendo? O aumento e os pontos altos. Eu vou contar depois do aumento. É, cinco pontos altos, ó. Um, dois, o aumento. Deixa eu pôr mais perto. O aumento. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou introduzir aqui a agulha. E aí, eu vou aqui do outro lado. Procuro também o aumento. E quanto? Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E vou introduzir a agulha nele. Deixa eu só conferir aqui, ó. O aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Introduzir em cima dele aqui, tá? E aí, vou puxar essa laçadinha. Essa é a laçadinha. Primeiro, eu puxo aqui. Puxo tudo. Até passar a linha que eu deixei sobrando. E puxo de volta. Ó, assim. Tá vendo? Aí, depois, venho aqui. E vou fazendo ponto baixíssimo. Bom, menina, é o mesmo mistério. Você já deve saber como faz. Pra vocês que não sabem, é assim. E aí, eu vou unindo. Passo aqui, entro aqui, ó. E puxo aqui um ponto baixíssimo. Ó. E vou fazendo. Aí, meninas. Eu começo por aqui. E vou fazendo tudo aqui na parte da frente. Até chegar mais ou menos aqui. E aí, eu já vou introduz essa solinha aqui dentro. A palmilinha, né? Ou o negocinho de EVA. Vou fazer o meu aqui. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto. Bom, meninas, ó. Cheguei até aqui onde eu falei que eu ia, né? E agora, eu vou pôr o quê? A solinha aí dentro. Tá? Isso aqui vai ficar até perto de vocês. Vou pôr a minha aqui dentro. E vou continuar unindo. Até chegar aqui do outro lado. Aí, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Já cheguei aqui. Agora, eu vou cortar a linha. Vou aqui puxar. Tá? O meu arremate aqui. É o mesmo das outras sandalinhas. Depois que eu cheguei aqui no final. Pega a agulha 1.75. Entra aqui, ó. No meio dessa laçadinha. E puxa a linha aqui pra dentro. Tá? Não aperto muito pra não apertar aqui na lateral. E esconda essa linha aqui pro lado de dentro. Até hoje também, nunca tive problema com esse meu arremate. Já tenho aí, beirando, uns 4 anos. Sei não, hein? Eu faço sapatinho. Então, agora, vamos fazer o quê? Moldar. Chegou a hora de moldar o sapatinho. Pega a misturinha. Dê uma leve borrifada neles. Uma umedecida. Canço de tirar aqui pra não... Peraí. Fechou? E aí, você vai moldar. Isso aqui é você e o seu sapatinho. Tá? Eu sempre começo pela solinha. Olhando se tá alinhada. Olha aqui de dentro também. Né? Eu sempre faço isso aqui, ó. Coloco o dedo aqui e dou uma apertadinha. Porque daí, ele vai ficar... Às vezes, ele fica largo. Porque a gente fica puxando, né? Então, aí, ele assim vai dar uma ajustada da largura da palmilhinha que colocamos aqui dentro. Ó. Aí, você vai moldando. Se você tiver aqueles moldezinhos de acetato que colocam, as meninas colocam pra moldar, pode tá colocando também, né? Eu tenho aqui, mas eu tô moldando de mão pra mostrar como é que molda, caso você não tenha. Então, ó. Aí, você vem aqui. Ajeita aqui, ó. Se você quiser dar uma espichadinha só pros pontos se alinharem, né? Aqui também, dá uma ajeitada. Aqui, aqui também, ó. Assim. Eu dou uma levemente puxadinha assim, né? Só pra os pontos ficarem todo bonitinho alinhado. Ó. Já tá quase moldando. E aí, você vai deixar secar pra tá fazendo o restante dos outros acabamentos. Pra tá colando o velcro. E colocando, tá? Então, eu vou deixar a minha secar e volto pra gente continuar. Ó, meninas. Aqui, ó. Peguei uma linha da mesma cor da solinha. Tá? E a agulha. Vou estar fazendo aquele esquema do dedinho aqui. Pra não tá subindo quando o bebê encolhe, segura o sapatinho e puxa. Então, eu tirei aqui a partezinha do fecho. Né? Eu vou introduzir a agulha aqui. Aqui, você pode introduzir com a ponta, ó. Entre aqueles... Opa! Essa mosca perdida aqui. Entre aqui no mesmo lugar onde você entrou pra tá fazendo o dedinho. E aí, eu vou tá saindo aqui embaixo também, no mesmo rumo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O primeiro aumento. Minha câmera balançando. Primeiro aumento. Puxo. Deixo o pedaço de linha lá. Volto aqui, ó. Aqui tá os cinco. Entre os cinco, volto. Pra sair lá do outro lado, ó. Aqui, ó. Ó. Tô saindo aqui com a agulha. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nó cego aqui. Tá? Vou dar um nozinho cego. Ó. Assim. Porque aí, eu perfurei a palmilhinha. A solinha que tava dentro, né? De EVA. E agora, toda vez que ele puxar, ele não vai se levantar, ó. Ele ficou preso aqui embaixo e aqui em cima. E esse restante de linha, eu vou enfiar aqui pra dentro do sapatinho mesmo, ó. Vem aqui, passa aqui. Tô passando com a bunda da agulha, ó. Passa lá pra dentro. Sai aqui em algum lugar. E corta. Preciso comprar urgente a agulha de tapeçaria. Essa aqui tá me furando toda, né? Aí, se você quiser, pode pegar. Pra não ter todo o trabalho de novo, pega aqui a agulha de crochê. Já introduz aqui dentro. Sai aqui onde tá. Tive que apagar a minha luz, porque o celular tá descarregando. Né? Não veio a linha toda ainda, não. Eu acho que passando com a agulha fica mais fácil, né? Com a agulha de tapeçaria. Mas essa agulha que eu tô, é muito ruim. Acho que assim, pra mim, tá sendo mais rápido até. E pronto. Tá aqui dentro. Tá? Então, agora eu vou arrumá-la de novo. Mas agora aqui, eu peguei a cola de Tecbond, tá? Pra tá colando esse aqui. Eu vou passar a cola aqui, ó. No meio daqueles quatro, daquelas quatro carreiras que fizemos aqui, tá? Ó, tô passando aqui a cola Tecbond. Se você quiser usar a cola de silicone, não tem problema. E na hora de você for mirar aqui pra colar, você vai deixar aquelas duas primeiras carreiras que fizemos, né? A primeira foi ponto sobre ponto, depois ponto sobre ponto. Meio pra frente, assim, ó. Ó, aqui, ó. As duas carreiras, tá vendo? E vai colar assim, ó. Se você tiver com dúvida aqui na hora de colar, você pode tá colando com a cola de silicone. A cola de silicone, ela é mais flexível. Você consegue arrancar ainda, caso você colou tortinho. Já Tecbond, não. Colou, colou. Bateu, colou. E vai ficar assim. Hum, parece que tá torto minha sandalinha. Vai começar de novo. Não terminamos ainda, tá? Então, vou passar aqui o fechinho de volta aqui dentro. Pra gente tá colando o que agora? O velcro. Tá? Os velcros. Então, cadê os velcros? Meus velcros tá aqui. Vou medir esse pequenininho aqui. Tem gente que costura o velcro. Fica a critério de vocês. A parte mais durinha vai ficar aqui. Então, eu vou medir aqui, ó. Cadê minha tesoura? Achei. Vou medir aqui. E vou cortar. Ó. Tá vendo? Ficou assim. Com o auxílio de uma pinça, eu vou colar. Ajudar pra colar. Então, primeiro eu pego cola de silicone. Cola fria, cola de silicone. E passo na parte do crochê. Tá? É pra colar bem, né? Pra não ficar saindo. Então, eu passo aqui na parte do crochê. Ó. Com o auxílio da pinça, eu seguro aqui ele. E passo a cola tec bond. No velcro. Bem nas bordinhas, bem nas bordinhas, né? E coloco aqui. A parte da voltinha... Fica assim, ó. A voltinha aqui. Né? Pra não ficar as pontinhas, não correr o risco de ficar arranhando a perninha do bebê. Opa. Tá colando. E deixa colando. E agora aqui, a outra. A mesma coisa. Vou passar aqui... Vou medir aqui, ó. Pra não passar cola demais. Então, tem que passar até aqui, assim. Não precisa ser muita cola, não, tá, meninas? Só pra dar uma... E aquela química de, ó, cola com a outra cola. E colar pra caramba. Olha o auxílio da pinça. Se a imagem estiver meio ruim, é que eu tive que desligar a luz. Porque eu tive que colocar o celular pra carregar. Senão, terminava de gravar. Pronto. Passei bem nas bordinhas. Vem aqui e colo também. Ó. Um e meio é a largura das tirinhas. Tá vendo, ó? Não fica nem passando pra fora. Sobrando, né? E nem faltando. Ficou certinho? Então, vou deixar colando aí. Enquanto cola aqui, eu já vou colar a minha etiqueta. Yara, você cola sua etiqueta com o quê? Com cola de silicone. Tá? Eu vou colar a minha etiqueta. Eu colo as duas sempre pra mesma direção a etiqueta, lá, ó. Assim. Eu colo elas na mesma direção. Quando é na sandália. Já no sapatinho, eu colo no calcanhar, né? Muitas vezes. Então, aí, com o auxílio da pinça também, eu vou segurar aqui, porque fica mais fácil. Olha lá. Ela tá assim, ó. Então, eu tenho que colocar ele assim. Aqui. Já colei também, ó. Vou esperar secar isso aqui mais um pouquinho pra mim tá fechando ela. Prontinho, meninas. Ó. Já secou, já coloquei. Ficou assim, ó. Ó, ela sem detalhe nenhum, né? Aí, você vai do seu critério, como vai enfeitar. Se quer pôr manta de estraz aqui na frente. Olha, vai de cada um. Eu tô louca já pra ver a criatividade de vocês. Yara, eu quero fazer maior. Ainda não fiz maior, tá, meninas? Assim que eu fizer, ou tiveram encomendo um tempo, eu venho e faço maior. Então, como você colou o apliquezinho que o Emílio te deu? Do recebidos. Mesmo jeito. Gente, eu sempre utilizo uma pinça pra tá segurando as coisas, né? Colei com cola tech bond. Coloquei cola tech bond, passei até nesse spindicai aqui, ó. Pra ele colar bem no crochê. E coloquei aqui, ó. Bem aqui nesse meinho. Que eu achei uma gracinha, que tinha ficado uma gracinha. E aí, ficou esse resultado. Essa sandalinha. Gente, eu tô apaixonadinha nessa sandalinha. Apaixonadinha na sandalinha. Olha que isso aqui. Olha que gracinha. Eu quero já ver vocês fazendo, postando no meu grupo do Facebook. Aprendendo o crochê com a Harinha Nascimento. Só tem o grupo do Facebook. Lembrando, meninas. Se vocês fizerem algum post no Instagram e quiserem que eu veja, deixe um coraçãozinho lá pra vocês. Usem a minha hashtag. Harinha Nascimento. Hashtag. Cadê a minha caneta? Não acho agora. Achei. Usem lá, ó. Na Instagram. Hashtag. Yarinha com Y. Yarinha. Nascimento. Gente, que nome grande. E aí, eu vou lá na minha parte de hashtags. E dou um coraçãozinho pra vocês. Tá certo? Isso aqui é no Instagram. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Nem vou pegar no sapatinho agora mais pra não sujar ele de caneta. Espero que vocês tenham gostado. Façam, apresentam pra cliente de vocês. Postem no meu grupo com várias outras cores que eu quero ver. Né? Grupo do Facebook. Beijão. Até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas.